Música 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 A gente tá dando um tratamento pra caralho ali. A gente tá dando um tratamento pra caralho ali. A gente tá dando um tratamento pra caralho ali. A gente tá dando um tratamento pra caralho ali. Olha a vida dele atrás. E o vaqueiro é bom demais, vaqueiro é um capa louca. E a sensação, bota pra descer e o vaqueiro é campeão. Ah, que arrugado! E o excesso da junta, vai jogar, vai jogar, vai jogar. Viram o que é paloso, rosam, caramba forte. Música nova, ouvido! E o vaqueiro é um capa louca, tá esperado, papai. E bota pra descer e o vaqueiro é bom demais, vaqueiro é um capa louca. E a sensação, bota pra descer e o vaqueiro é campeão. E a sensação, bota pra descer e o vaqueiro é bom demais, vaqueiro é um capa louca. E a sensação, bota pra descer e o vaqueiro é campeão. E o vaqueiro é um capa louca, tá esperado, papai. E bota pra descer e o vaqueiro é bom demais, vaqueiro é um capa louca. E a sensação, bota pra descer e o vaqueiro é campeão. Asca, vaqueiro! E essa é mais uma no corrozão, pega ela forte, eu vivo. Música nova pra você, não esquece o que divertir. O nome dele é R10, é chuteco, é pra vida do Amazonas. Puxa, meu vaqueiro! Daquele jeito, daquele jeitão. Asca, vaqueiro! Essa é a música nova, eu vivo pra você. Vira o pregadão e forra só pega ela forte. E um vaqueiro tá valuta na história do papão. Vira o pregadão e forra só pega ela forte. E um vaqueiro tá valuta na história do papai. Bota pra descer e o vaqueiro é bom demais, vaqueiro é um capa louca. E a sensação, bota pra descer e o vaqueiro é campeão. Asca, vaqueiro! E o sexo, sexo, pra tocar em todos os paredões. Vira o pregadão e forra só pega ela forte. Música nova, eu vivo. E um vaqueiro, o capa louca, tá a história do papai. Bota pra descer e o vaqueiro é bom demais, vaqueiro é um capa louca. E a sensação, bota pra descer e o vaqueiro é campeão. Chega na vaquejada e tá corrompado, derruba a bolichão. E esse meu chamado, vaqueiro tá colocado. E a sensação, por onde ele passa o arrastão da multita. E o vaqueirinho é fico doida, tô me prestando atenção. Quando ele chega naquele seu alazão, pra correr o vaquejada, pra derrubar a bolichão. O vaqueiro, o capa louca, tá a história do papai. E o vaqueiro, o capa louca, tá a história do papai. Bota pra descer e o vaqueiro é bom demais, vaqueiro é um capa louca. E a sensação, bota pra descer e o vaqueiro é campeão. E o vaqueiro, o capa louca, tá a história do papai. E o vaqueiro é um capa louca, tá a história do papai. E o vaqueiro é um capa louca, tá a história do papai.